7ª Campanha de 40 Dias de Oração e Jejum da Convenção Batista Nacional Igreja e Discipulado Compartilhando Vida 14º dia Houve um tempo que nós também éramos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Tito, capítulo 3, versículo 3 Não podemos afirmar por nós mesmos, como num passe de mágica, a mudança do nosso caráter, ideias e atitudes, que antes de nos decidirmos por Cristo, eram totalmente deturpados. No decorrer da caminhada, vamos descobrindo e aprendendo que, um dia após o outro, na companhia de Jesus, é necessário negar a si mesmo e negar a natureza corrompida, tomar a cruz em sinal de submissão e seguir a Jesus em obediência contínua. O início da nova vida com Cristo é marcado de momentos, descobertas e aprendizagens sobre a maneira de viver com liberdade e entendimento sobre indagações que outrora não encontrávamos resposta. Segundo John Stott, Deus nos convoca para si e nos desafia a ser diferentes de todos. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 Logo, a mudança não advém apenas de nossa própria força de vontade, mas da graça que agora habita em nós. O texto de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3, nos descreve uma série de características de um homem e de uma mulher que estavam distantes de Deus. Ao se submeterem, no entanto, ao Senhorio de Cristo, por meio da graça, se comprometeram com a responsabilidade da nova vida, testemunhando acerca das verdades de Jesus e perseverando no caminho da santidade. Maria Lucélia Souza Costa Motivos de oração Para que cada cristão aprenda a negar a si mesmo e ICBs da região sul. Narração, Suelen Menezes É, que é a beleza de Deus. Obrigado.